Olá, eu sou Gustavo Martinelli e hoje vamos conferir a trajetória e os principais sucessos do Amprax, uma das grandes bandas de metal dos Estados Unidos. Mas antes, já aproveite e faça sua inscrição no canal e clique no sininho para ativar as notificações. E aproveite também e me segue no meu Instagram, Gustavo Rock Show, e no TikTok, onde eu estou trazendo um novo formato com muitas curiosidades do mundo do rock. O Amprax é uma banda de heavy metal formada no ano de 1981, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. No mês de julho de 81, os guitarristas Scott Ian e Dale Linker decidiram formar uma banda. Inicialmente, eles convidaram os músicos David Wyast, John Connolly e Paul Carran para formar o Amprax, que teve início com a seguinte formação. Os três últimos não ficariam por muito tempo na banda, vindo a ser substituídos pelo baterista Greg DeAngelo, o vocalista Dirty Kennedy, que também sairia para a entrada de Jason Roosevelt, e o baixista Kenny Cashner, que é exemplo dos demais, permaneceu por pouco tempo. Edel Linker resolveu mudar da guitarra para o baixo, e o grupo contratou o guitarrista Greg Wolfe. No ano de 82, a banda teve mais duas mudanças. O vocalista Jason Roosevelt veio a sair para a entrada de Tommy Wise, que não ficou por muito tempo, e o New Terms veio a ser contratado. No mês de setembro, o Amprax fez sua primeira apresentação em um clube na cidade de Nova York. No ano seguinte, a banda voltou a passar por novas mudanças. O guitarrista Greg Wolfe e o baterista Greg DeAngelo saíram para as entradas do baterista Charlie Benatty e do guitarrista Bobby Berry, que veio a sair logo em seguida para a entrada de Dennis Pants. No final de 83, o Amprax veio a assinar um contrato com a gravadora independente Mega Force Records. E no dia 28 de janeiro de 1984, o grupo lançou seu primeiro álbum do estúdio, Fistful of Metal. Logo após o lançamento do álbum, o baixista Dan Licker veio a ser demitido, e o Amprax contratou Frank Bello para substituí-lo e embarcar em sua primeira turnê pelos Estados Unidos. No mês de agosto, o vocalista Neil Turvey foi dispensado pela banda, e para seu lugar, eles contrataram o Matt Fallin, que saiu logo em seguida para a entrada de Joey Belladonna. No ano de 1985, o Amprax retornou aos estúdios para gravar seu segundo álbum, Sprague The Disease, que foi lançado no dia 30 de outubro. Com o lançamento do álbum, o Amprax embarcou em uma nova turnê pelos Estados Unidos. E no mês de abril de 1986, o grupo excursionou pela primeira vez pela Europa, tocando ao lado das bandas Overkill e Ancient Steel, e mais na sequência, com o Metallica. No mês de dezembro, o Amprax começou a gravar o seu terceiro álbum, Among The Leaven, que veio a ser lançado no dia 22 de março de 1987. E no mês de dezembro, o Amprax, que veio a ser lançado no dia 23 de março de 2017. Among The Leaven foi o primeiro álbum do Amprax a estar presente nas principais paradas musicais do mundo. Após embarcar em uma nova turnê, a banda voltou a trabalhar em um novo álbum de estúdio, State of Foria, que foi lançado no dia 19 de setembro de 1988, chegando à 12ª posição no Reino Unido. Em sua nova turnê, o Amprax seguiu inicialmente fazendo a abertura para Ozzy Osbourne, e em seguida, ele se tornou ao lado de bandas como Living Color, Suicide of Tendencies, Exodus e Halloween. No ano de 1989, a banda participou de um concurso da MTV, onde o ganhador teve a sua casa destruída pelo grupo. No dia 21 de agosto de 1990, o Amprax lançou seu quinto álbum de estúdio, Persistence of Time. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Na turnê do álbum Persistence of Time, o Amprax seguiu inicialmente fazendo a abertura para o Iron Maiden, e em seguida, participou da turnê Clash of the Titans, ao lado do Megadeth, Slayer e Alice in Chains. No dia 25 de junho de 1991, o grupo lançou o álbum composto apenas por covers, Attack of the Killer Beasts. No início do ano de 1992, o vocalista Joey Belladonna veio a ser demitido pela banda por conta de suas diferenças criativas e estilísticas. Na sequência, o grupo começou a fazer audições em busca de um novo vocalista, e o escolhido veio a ser John Bush, que estava na banda Armonticente. Em seguida, o grupo foi para os estúdios gravar o seu sexto álbum, Sound of White Noise, que foi lançado no dia 25 de maio de 1993, virou a obter a melhor posição da banda nos Estados Unidos, ao chegar a sétima posição. Após o grupo concluir a sua nova turnê, o guitarrista Dan Spence veio deixar o Antrax, no ano de 1995, e para substituí-lo, a banda contratou o guitarrista Paul Croc. No dia 24 de outubro, o Antrax dançou o álbum Stop From 100, 142. Após novas turnês, a banda retornou aos estúdios no ano de 1998, para gravar o seu oitavo álbum, Voil Egg, The Threat is Rio, que foi lançado no dia 21 de julho. A banda retornou aos estúdios no dia 21 de julho. No ano de 1999, o Antrax, nossa primeira coletânea, estava planejando fazer uma turnê com dois vocalistas, o atual John Goji, e o ex-vocalista Joey Belladonna, que concordou em retornar, mas acabou desistindo, quando a turnê estava prestes a começar. No ano de 2001, o guitarista Paul Croc veio a deixar o Antrax, para a entrada de Robsy Gunn, e na sequência, o grupo começou a trabalhar em um novo álbum de estúdio, que veio a ser lançado, no dia 6 de maio de 2013, intitulado, e vai vir comigo para vocês todos. Após a conclusão de uma nova turnê, o baixista Frank Bello, veio a deixar a banda, mas acabou retornando ao 2005, quando o grupo, decidiu fazer uma turnê, com a sua formação clássica. E assim, o vocalista John Goji, e o guitarista Rock Cigano, vieram a ser dispensados. E o ex-vocalista Joey Belladonna, e o ex-guitarista Dan Spence, retornaram, para seguir apenas na turnê comemorativa, que se encerrou em 2007. Na sequência, o vocalista John Goji, e o guitarista Rob Cigano, foram chamados de volta, mas John Goji, não concordou em retornar, e o grupo, veio a contratar o vocalista Dan Nelson, que seguiu apenas até 2009, quando John Goji, enfim, retornou para o Antrax. Mas no início de 2010, o vocalista resolveu deixar a banda, e o ex-vocalista Joey Belladonna, retornou pela terceira vez ao grupo. Na sequência, o Antrax seguiu uma turnê, ao laudo das bandas Metallica, Megadeth e Slayer, no festival europeu, Sonas Pierce, e no ano de 2011, pelos Estados Unidos. No dia 12 de setembro, o Antrax lançou seu décimo álbum de estúdio, Workship Music. Com o lançamento, o Antrax voltou a embarcar em novas turnês, e a participar dos grandes festivais pelo mundo. No ano de 2013, o guitarrista Rob Cigano, veio a deixar a banda, e para seu lugar, foi contratado Jonathan Donnei. No final de 2014, o grupo começou a trabalhar no seu décimo primeiro álbum de estúdio, For All Kings, que foi lançado, no dia 26 de fevereiro de 2016, chegando, a nona posição nos Estados Unidos. E aí E aí E aí E aí Com o lançamento do álbum, o Antrax fez uma parte da turnê ao lado do Iron Man e a outra parte ao lado do Slayer Death Antio. Nos anos seguintes, o grupo continuou fazendo novas turnês. No dia 4 de outubro de 2019, o Antrax se apresentou no festival Rock in Rio, na cidade do Rio de Janeiro. No ano de 2021, o grupo planejava embarcar em uma turnê mundial para comemorar os 40 anos da banda, mas a turnê teve que ser adiada, vindo a ser remarcada, para o mês de julho de 2022. Na lista dos 100 maiores álbuns de metal de todos os tempos, da revista Wallstone, o Antrax aparece na posição de número 20, com o álbum Home Deliver de 1987. Além dos 11 álbuns em estúdio, a banda lançou também 8 álbuns ao vivo e 5 coletâneas. E essa foi a trajetória do Antrax, uma das grandes bandas de metal dos Estados Unidos. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixe sua curtida, deixe seu comentário ou sugestão, compartilhe o vídeo com os amigos e faça inscrição no canal para poder acompanhar toda semana a história de uma lenda do rock. Eu fico por aqui. Até mais!